Fala, galera do nosso canal. Você está no canal Dicas de Eleitoral com o Célio Caixeta. Eu sou o Célio Caixeta e hoje a gente vai discutir um dos maiores mitos que correm na internet sobre as eleições. O voto nulo de protesto pode anular uma eleição? O que vocês acham, galera? Não, né? O voto nulo de protesto é aquele quando você digita o número errado na urna. E eu vou explicar como funciona a dinâmica. O que são votos válidos? Na contagem dos votos válidos, nós temos que excluir as abstenções, que são as faltas dos eleitores, os votos brancos, que é quando o eleitor clica na tecla branca da urna, e os votos nulos. Exemplo. Você tem um eleitorado aqui de 50 mil numa cidade. 10 mil faltaram em eleição. 500 digitaram branco. E 1.500 digitaram nulo. Então, ao todo, de votos válidos, você vai ter 32 mil votos computados para efeitos de eleição. Então, apenas 32 mil que vão entrar no cúmputo, tanto para eleger o candidato a prefeito ou para o coeficiente eleitoral dos candidatos a vereador nesse ano. Beleza? O que é o voto de protesto, ou o voto nulo de protesto? Como que ele funciona? Essa fama, ela começou durante os anos 2000. Surgiu na internet uma espécie de campanha organizada por diversos sites e comunidades do Ocult que pregava o voto nulo. Segundo os membros dessa campanha, caso os votos nulos superassem a 50% dos votos do total, nenhum dos concorrentes seria eleito e uma nova eleição deveria ser realizada, sem que os rejeitados pudessem concorrer novamente. Então, era uma forma, de acordo com eles, de excluir esses candidatos da campanha. E essa interpretação foi muito divulgada na internet e é fake. Não existe esse termo, mas hoje existe. É uma fake news. Por quê? Primeiro, que o voto de protesto não entra no cúmputo dos votos válidos, conforme eu expliquei para você aqui. O voto nulo não vai entrar na conta dos votos válidos. E, segundo, mesmo que isso fosse verdade e não é, se isso acontecesse, as pessoas que foram rejeitadas na urna poderiam, sim, concorrer em uma próxima eleição. Então, são duas mentiras aqui. O que a gente tem de concreto? O Código Eleitoral, no artigo 244, diz, se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país das eleições prudenciais, dos estados, federações, dos municípios, julgar ser prejudicadas as demais votações e o tribunal deverá marcar novas eleições. O que significa, gente? Essa nulidade aqui é a nulidade por fraude. É a nulidade por uma ação específica, por um ARGE, uma ação de impugnação de mandato letivo. Então, de fato, porém, havia uma confusão entre o conceito de voto nulo e o de nulidade de voto, sendo essa última referente ao voto fraudado. É aquela fraude, por exemplo, descobriu que o prefeito lá, no dia da eleição, ele comprou mais da metade dos votos, ele andava com a maleta e comprava. Aí sim, nesse tipo de fraude, do candidato, se ficar comprovado em uma ação e for condenado, tem que realizar uma nova eleição. Beleza? Então, essa questão, gente, tem que ser bem tratada por todos. Então, o que significa? Vamos revisar. Se a pessoa votar nulo, o que é o nulo lá? Ela aperta qualquer número e não existe esse número, e ela aperta confirma na urna. E se atingir mais de 50%, não anula a eleição. Agora, se a nulidade for por fraude do candidato, compra de votos, e o juiz entender, na justiça ficar definido, que esses votos foram comprados, foram roubados, etc. Aí sim, vai farcear uma nova eleição. Beleza? Espero ter esclarecido esse ponto. Se inscreva no nosso canal. Dê um like aí.